MÚSICA MÚSICA Ninguém sabe melhor do que eu, que eu faço que eu não posso fazer Ninguém sabe melhor do que eu, que eu faço que eu não posso fazer Algo lá no abraço e escute aqui que outros também vão pro inferno Com as opiniões de vocês Escrevo o verso que eu acho melhor onde eu quiser escrever O motivo geroso, os infinitivos, pra todo o que quiserem ver Puxo meu telefone para estar escrevendo coisas que eu ouvia Coloco para onde devia estar o mesmo MÚSICA 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 MÚSICA